Este fim de semana, Castro Dair voltou a centrar as atenções em mais uma edição do Torneio Internacional Coelho Verde. Esta Liga dos Campeões da Formação, Sub-11 e Sub-12, trouxe à Vila mais de 400 pessoas, entre jogadores, familiares e apoiantes da modalidade. A Cor Verde acabou mesmo por dominar, com o Sporting Clube de Portugal a bizar na vitória dos dois escalões. Mas marcar, pela diferença, continua a ser o objetivo da organização. Este ano acabamos por antecipar um fim de semana ao torneio daquilo que tem sido feito nos últimos anos, precisamente para inovar, para sermos diferenciados. Portanto, paralelamente ao torneio, aos jogos, à competição, temos uma fanzone com barracas de várias associações, onde podemos promover um pouco do que é Castro Dair e temos animação noturna para quem nos visita e conseguimos confraternizar todos, inclusive arranjar ali os patrocinadores de fora, como eu consegui agora já há três dias. Também sempre preocupados com a questão da sustentabilidade? Sim, é verdade. Este ano até surgiu a hipótese de fazermos uma ação de sensibilização. Aliás, foram duas, em parceria com a Adrimar. A primeira, que é um vídeo que eu acredito que se vai tornar viral e aconselho todos a poderem vê-lo, que é nós entre linhas, basicamente é combater a violência no desporto. A outra rubrica em que conseguimos ter alguma parceria aqui com a CLDS, teve a ver com o ambiente e temos aqui a Micas, que é a mascota do ambiente, e desafiamos todas as equipas participantes a pegarem nos saquinhos de lixo e a equipa que mais lixo conseguir apanhar vai ganhar um prémio da nossa Micas. Para a Associação de Futebol de Viseu, o destaque do torneio vai para a melhoria da prática desportiva, mas também para a valorização do interior. É mais um contributo para a melhoria das condições e da qualidade do desporto praticado, não só de futebol, mas como é óbvio, neste caso concreto, o futebol, e com este tipo de iniciativas de fazer inveja a qualquer outra grande cidade do litoral do país, é como é óbvio, uma satisfação enorme termos este tipo de eventos no interior, porque traz os melhores praticantes, traz os melhores clubes e os melhores calões para praticar o desporto no interior do país, e para nós, como é óbvio, a Associação de Futebol de Viseu, para nós é uma satisfação. Ao longo de três dias, de 16 a 18 de junho, o Complexo Desportivo de Castro Dair acolheu as principais academias nacionais de futebol. De fora vieram clubes como o Celta de Vigo, PSG e Juventus. É a minha primeira vez, é um bom torneio, com mais grandes equipes, e a qualidade do futebol é muito alta, e é um bom torneio, dentro do campo e sem o campo. Foi muito bom participar neste torneio, já é a terceira vez que venho cá a Castro Dair, com muito prazer, é um torneio muito forte, com equipas com muita qualidade, e é bom para nós, os jogadores da França, confrontar-se a outros jogadores de outros países. Este evento continua a projetar Castro Dair nacional, mas também internacionalmente. Sim, sem dúvida. Esta edição, esta 12ª edição do Coelho Verde, foi mais um sucesso. E esta capacidade que este torneio tem de atrair clubes de fora, como é o caso de Paris Saint-Germain, Juventus, Celta de Vigo, CRG, Montei, significa que estamos a trilhar o caminho certo. E esta competência, esta qualidade deste clube, tem tornado este torneio, ano após ano, com muito mais qualidade, com muito mais dimensão, e é por isso que eu não podia estar hoje mais satisfeito, mais orgulhoso, de termos uma edição com muito mais sucesso, e logicamente se repercute naquilo que é a economia local. E por isso, aliar aquilo que é um torneio desportivo, aquilo que é a vertente de dimensão económica com a atratividade de pessoas ao nosso território, e que mexe logicamente com a nossa economia local, é fundamental para aquilo que é o desenvolvimento, tanto em termos esportivos, em termos de saúde, mas também em termos económicos. As finais Sub-11 e Sub-12 puseram frente a frente, Sporting Porto e Braga Sporting, respectivamente. Os Leões rugiram mais alto em ambas as partidas. Pedro, melhor jogador de todo o torneio Sub-11. Como é que é a vitória? É muito fixe, é incrível. Qual é o segredo para se chegar a esse nível? Foco, ajudar toda a equipa e continuar. Inácio, como é que é ser eleito o melhor jogador Sub-11 deste torneio? Acho uma coisa muito boa e estou desfrutando do que eu gosto. Dá-te mais força para continuar? Dá, muito mais. E o que é que é preciso para se chegar lá? Ter foco, fé e confiar nos seus amigos, nos seus pais e é isso. E também estar num grande clube, não é? É, também. Qual é o teu clube? É o Braga. Well, tu vai ser o piloto. Mas a luz, te pide! Não é ruim, não é ruim, não é больше nada.